E como conquista esse Golden Visa aí? Eles escolhem, eles escolhem, o príncipe escolhe, a primeira vez que eu fui pra Dubai fui pelo príncipe, as três primeiras vezes, e às vezes eu vou por mim, ah, quero passear lá porque eu sei que eu tenho parceria com os hotéis. Mas se ele vê que você tá lá, já te liga. Sempre, sempre. Não, quem me recebe é o cara do governo, tem um rapaz lá que chama Amira, ele é o cara que recebe todo mundo relacionado ao esporte que desce em Dubai. Então pode ser quem for, o avião desce, ele te pega dentro do avião, aí você passa rapidamente a sua mala, em 5, 10 minutos tá no seu carro, tá carimbado o passaporte, e na hora de ir embora, você é o primeiro a entrar no avião, ele te deixa dentro do avião, e muito obrigado, até a próxima. Então assim, tem essa facilidade que esse cara, ele é um contratado do governo, que é do príncipe e do rei. O governo quem manda é o rei, que é o pai dele, e o príncipe que hoje tá dando a mais as caras até do que o pai, que é o faz 3, que faz toda essa estrutura pra que você volte lá. Tanto que Dubai, na pandemia, foi um dos primeiros, foi um dos únicos que em 4 meses liberou, então durante a pandemia, muita gente foi pra Dubai a primeira vez, e quem vai, volta. Se souber pegar os atários, pegar como gastar menos, é um lugar maravilhoso. Mano, eu fui lá, é surreal, mano, é surreal ver aqueles prédios atravessando a nuvem, os caralho, Nossa, mas por que que o príncipe, ele era seu fã? Ele era, ele era meu fã, ele me acompanhava, ele já acompanhava. Que doideira. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte, igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?